Boa, diz amor, a dorelha é minha popular Cara, é verdade, é lindíssima Com a chuva de rádio, o povo é um povo Com condição de voz E o povo atrocina É a rádio, ele irá Vem participar Aqui é beijo, amor Tô a quem doer, no jeito sonhador A gana que vem ser Dá no teu peito, dá no teu brito É a rádio, ele irá Vem participar Aqui é beijo, amor Tô a quem doer, no jeito sonhador A gana que vem ser Dá no teu peito, dá no teu brito É a rádio, ele irá Vem participar Vem participar O paraíso, teu amor É o brilho É a rádio É o brilho É o meu brilho É o brilho Eu aprender Perder Os princípios Começam a rádio É a luta deできukerno Igual a mares Descoberas maré É a rádio Luta cultura, Ibaumura Vito Vita e Fred De nome imami A vogueira hoje é a manhã da terra Vem, irmão, nessa barra neve A manhã do rascense, fala-te que é a forma A manhã do rascense, fala-te que é a forma Não é que nós temos Vem, irmão, nessa barra neve Pela luz do rascense, fala-te que é a forma A bandida aqui é toda, mas que é do meu E o meu mundo, será com você E o que morreu no cheiro E ele deu o medito dos terreiros Quando volta, volta e a brincada A festa da banda, é desse sonho Oh, velho, amor, amor, amor As avelharia, como na fritain Uma cruz de paz A festa da banda, é desse sonho Oh, velho, amor, amor A minha beijadora, a minha beijadora A festa da banda, é desse sonho Oh, velho, velho, velho A festa da banda, é desse sonho E o que morreu no cheiro A minha beijadora, a minha beijadora Ainda me vencer, eu tenho um salão A pena me vencer, eu tenho peito Eu tenho o meu grito, que espanha em um peito de dor Vem, Marcelo, vem, Marcelo O marido, meu anjo, meu venido A minha paz, nasci um bem E o dano da sua, até o meu caminho Eu acreditei, pertei Da dinastia e da luta de confio E com a maia da sua bela e da net Da fortuna e da boia de rio A verdade, o da bigachete Ao novo de sonho É a porta da perna Que é a porta da perna Que é a porta da perna Para a verdade Que é a paz da peste, a paz da perna Que é a dor Que é a porta da perna 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 Música 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 E o Senhor da lua deu o meu caminho Eu abençoei, pertenço Na dinastia e na luta de zumbi E o palácio do peito seja prendado Na cultura e na cultura dos filhos E na terra, de novo em ganchete Alô no horizonte, que é alta É virado Vem, que honra, essa dança É virado Vem, que honra, essa�� Alô la de todo O patinacia, a dor É virado É virado Vem, que honra, essa dança Alô la de todo O patinacia, a dor O alô la de todo A grande maquia, tuas e a limousonte Vem, que honra, essa dança Enfim, que honra, sua origi O venido dos tremeiros Mas importa, importa, importa Não é nada, não é nada Que é o mesmo sonho, meu Porra de nação A soberania popular que traz Com dois pocos de rena Com o povo, com o povo E são tão de moda Que o povo adiciona É a raça, você verá O meu senhor é o enxerga Aqui é bem, já vou Do a quem doer Do gênio sonhador A gana de vencer Dá no meu peito Dá no meu grito Escola de receito que for Aqui é bem, já vou Do a quem doer Do gênio sonhador A gana de vencer Dá no meu peito Escola de receito que for Em Maceió Em Maceió O país do Deus Do gênio A gana de vencer A gana de vencer E o senhor A gana de vencer Eu acredito É aí é aí Eu acredito Eu acredito E eu acredito Eu acredito É a raça, você verá A gana de vencer Eu acredito É a raça, você verá Eu acredito Eu acredito Eu acredito A bandiga que é boa, não é certo ver Vem de longa, não é certo ver Alangragem, me barraga certo A bandiga que é boa, não é certo ver A bandiga que é boa, não é certo ver Vira mundo, tira como o peito Vira como eu não sei O venido dos cereiros Quando encontra a força de acertar A não treva a dor, não é certo ver Porra, beija-flor, porra, beija-flor A soberania popular A verdade, uma dupla de mais O mundo do povo, de santo e de rosa O povo anuncia, é a raça, é a raça A brilha, tem a chorar, não mata a vida Aqui é beija-flor, porra, que é doer O venido dos cereiros A grande é livre, é doer Dá o meu peito, dá o meu peito Que espalha o meu peito Aqui é beija-flor, porra, que é doer O venido dos cereiros A grande é livre, é doer Dá o meu peito, dá o meu peito Que espalha o meu peito Que espalha o meu peito Que espalha o meu peito Dá o meu peito, dá o meu peito Até o céu O venido dos cereiros Teba o meu peito Arte a minas acabam K disappointing E não sei também Que espalha o meu peito A gente é um peito Que se currou Quando você vê Amém. 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 Música 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 Música